A ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, está em território Yanomami e no sábado, em Boa Vista, disse que é urgente a retirada de garimpeiros da região. No vídeo, é possível ver um garimpo ainda em funcionamento, com uma longa pista de pouso. Em outra imagem, uma aldeia indígena aparece ao lado de um garimpo. Neste outro vídeo, inédito, garimpeiros fazem fila para tentar deixar a mata. Aí tem gente, aí tem gente, aí tem gente para frente. Desde a última terça-feira, o espaço aéreo na terra indígena Yanomami está bloqueado. Há estimativas de que haja 20 mil garimpeiros ilegais na terra Yanomami. Em coletiva de imprensa, a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, falou sobre a urgência da retirada deles do local. É preciso combater a raiz, que é o garimpo ilegal. O governo federal, de forma articulada e interministerial, já está organizando ações para a retirada dos garimpeiros, para garantir a construção de poços artesianos e também de uma estrutura de cisterna para captar a água da chuva. Um sistema de comunicação para levar para dentro das aldeias. Nós temos que tomar muito cuidado para que não ocorra neste momento o que aconteceu em 1992, quando teve a desintrusão aqui da terra indígena Yanomami. Vocês devem ter esse conhecimento, que os garimpeiros saíram da terra indígena Yanomami e foram, né, grande parte deles foram para a terra indígena Raposa Serra do Sol. Ou para outros garimpos ilegais que existem na Amazônia. Além da retirada dos garimpeiros, ainda há preocupação com os alimentos a longo prazo. Diariamente são enviados 2 mil quilos de farinha, arroz, leite e sardinha, o que ainda é insuficiente para alimentar os mais de 30 mil indígenas. Temos que buscar alternativa, né, com diversos atores, né, instituições, né, para buscar incentivar os indígenas novamente a produzir, né, a cultivar o seu próprio alimento.